Inovação é a arte de quebrar processos, né? O grande desafio que a gente tem é como é que é possível, como é que é como é? E eu posso dizer que o design e a pesquisa foram essenciais. Nesse contexto, a gente solicitou uma ajuda para aquilo. O grande desafio que a gente tem é como é que é possível, como é que é possível, como é que é possível.